A lipoaspiração pode tratar a flacidez ou aumentar a flacidez. O que você acha? Primeiro, vamos saber o que a lipoaspiração faz, né? Lipospiração é a cirurgia para retirar o excesso de gordura localizada. Ponto final. Ela só trata gordura localizada. E a lipoaspiração pode aumentar a flacidez? Esse é o medo que algumas pessoas nos perguntam. E eu posso te falar que pode. Existe essa possibilidade de uma lipoaspiração aumentar a flacidez de pele. Quando isso acontece? Algumas causas. Quando a gente tem muita gordura, camada muito grande de gordura, quando a gente retirar tudo isso, essa pele está muito longe da musculatura e pode não retrair e não voltar para o lugar. Quando uma pessoa é muito sedentária, quando a pele tem uma qualidade já um pouco mais fraca, um colágeno mais fraco. Então isso tudo tem que ser avaliado, esse risco, antes da cirurgia em consultório para ver a força da pele, força muscular, estilo de vida dessa pessoa e também a forma da lipoaspiração. Uma lipoaspiração moderna com menos trauma cirúrgico também melhora a qualidade dessa pele. Outra dúvida aqui é se somente o Renoveum trata a flacidez da lipo. Mas vamos lá. Vamos falar sobre tecnologias para melhorar a qualidade da pele. Então eu não falei tratar flacidez, eu falei melhorar a qualidade da pele. Existem vários tipos de tecnologia, além do Renoveum, que são associados numa lipoaspiração para diminuir a chance de flacidez e melhorar a qualidade, o tônus da pele. Para agora, para você curtir esse vídeo, se você está gostando desse conteúdo. São muito boas, ajudam muito, têm seus limites técnicos, por isso eu digo que ela não trata flacidez importante, mas ajudam muitas vezes em prevenção de flacidez e qualidade de pele melhor. Renoveum é uma opção, body tight, argoplasma, laser, são várias opções que se tem no mercado. Todas muito semelhantes, não tem uma comprovação científica que uma é muito melhor que a outra, e todas podem ajudar o paciente no tratamento. A nossa experiência é muito longa com o Renoveum, a gente sabe muito os limites, os benefícios dele para cada paciente. Uma dica muito importante para vocês, clica aqui em cima, tem um vídeo que fala tudo sobre as tecnologias que a gente tem para a cirurgia plástica. Olha essa dúvida aqui, se na hora de uma lipoaspiração podemos aplicar alguns bioestimuladores. Bioestimuladores são produtos, muitas vezes usados em consultório, de forma não muito invasiva, são injeções, para estimular o colágeno, a qualidade da pele. Na hora da cirurgia, na hora que a gente está tirando a gordura ali, cria um espaço. Nessa área a gente não faz o bioestimuladores. No momento cirúrgico, você pode fazer antes da cirurgia, alguns meses antes, ou após a cirurgia você pode fazer. Nessa hora o bioestimulador vai ajudar mais, porque está tudo cicatrizado. Mas na hora da cirurgia tem um espaço da gordura que ele não vai funcionar ali. Então a gente aplica na hora da cirurgia em áreas que não foram aspiradas. Muitas vezes a gente aplica, por exemplo, no glúteo, no rosto, em algumas áreas de flacidez que não foi retirado um excesso de gordura. Aí pode aproveitar o momento da cirurgia para isso. Esse vídeo te ajudou com as suas dúvidas? Então se inscreva aqui no canal para você receber ainda mais conteúdo.